FACEI, a faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! FACEI, a faculdade do sucesso! Depois de duas tentativas de suicídio, recebe uma única boa notícia. O advogado Dino Miragda Filho está interessado no seu caso, mas o tempo passa. Wagner está há sete anos preso e o caso não avança. Agora eu me faço o que... Senhoras e senhores, mais uma vez com o nosso programa Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia, no portal Jorge Guedes. Assistam toda quarta-feira às 22 horas. www.portaljorgeguedes.com Um portal com informação qualificada, educacional, informação educativa. Uma sociedade que recebe a informação educativa, uma informação qualificada, uma informação que foge ao senso comum emocional. Um senso comum emocional e passa a ter um senso crítico, racional. É uma sociedade melhor de se conviver, mais civilizada, mais madura e etc. Nós estamos aqui hoje para falar dos presos inocentes e da questão também do assédio moral nas relações de trabalho. Temas que temos realmente, nos últimos programas, existe uma forma acentuada de divulgar esses temas, posto que os nossos alunos, meus alunos, enfim, toda a sociedade, os colegas professores, enfim, todos os colegas advogados, colegas da área de psicologia, enfim, todos estão interessados. Nós vimos agora o caso Vaguinho. É um caso que um rapaz negro, pobre, foi acusado de ter cometido homicídio. E esse rapaz nunca cometeu nenhum delito. Notem bem, o rapaz nunca cometeu nenhum delito. Nunca cometeu nenhum crime. E passou sete anos na cadeia. Eu quero a reflexão do senhor e da senhora nesse ponto. O senhor, senhora, pense um pouco. Vamos nos colocar na posição dos nossos semelhantes? Sete anos na cadeia sem ter cometido um delito. Tendo, inclusive, que buscar recursos em Brasília. E graças ao colega advogado que esteve à frente do caso, conseguiu o êxito de provar a inocência do Vaguinho. E sete anos depois ele sai. Não tem dinheiro que pague um dia na cadeia, quanto mais sete anos na cadeia. Enquanto é decidido se ele será transferido a uma prisão de segurança máxima, Vaguinho é castigado e mandado para uma cela de isolamento onde recebe um tratamento completamente desumano. Vaguinho é castigado e mandado para um tratamento desumano. A primeira vez que temos aí o caso do Vaguinho... A semana passada, assistam também, nós colocamos o caso da Daniela Toledo, que foi o caso de uma mãe acusada de matar sua filha, e na realidade ficou presa, mas foi inocentada, sofreu. Essas pessoas podem desenvolver, posteriormente, na saída da cadeia, um processo depressivo, um processo de episódio de depressão. E podem sofrer também o estresse, o transtorno do estresse pós-traumático. É preciso que se tenha cuidados quando se coloca uma pessoa na cadeia. É preciso que se tenha cuidado quando se condena uma pessoa. É preciso cautela um milhão de vezes, um trilhão de vezes, infinitamente, se absorver um culpado do que se condenar o inocente. A primeira vez que eu fui para uma solitária, que eu fui de castigo, eu deitei assim, falei assim, me perdoa o povo, podia arrebentar umas 10 bombas atômicas nesse mundo e acabar com... Vai apagar uns dias de solitária, entendeu? Uma cela suja, toda fechada, cheia de fezes secas, camisos secos, entendeu? Você se sentindo aquela respiração, sabe? E é uma coisa incrível. Eu assisti um filme outro dia, réu. A prisão de estigmatismo qualquer um. A prisão é injusta, destrói a pessoa por dentro também. O objetivo de ser aprisionado é a recuperação, ressocialização. Alguém que é preso por um delito que fez, tem um bom comportamento e quer se ressocializar, tem que ter uma oportunidade. Mas no caso dele, ele não tinha crime nenhum. O crime foi do Estado contra ele. Ele foi a grande vítima desse processo. Essas duas vítimas. O taxista, aquela pessoa do bem que foi assassinado, e ele, uma pessoa do bem que foi injustamente acusado. Depois de semanas preso e submetido ao isolamento mais desumano, Wagner é notificado de sua imediata transferência. Depois de seis anos preso, Wagner Lúcio da Silva é transferido para uma prisão de segurança máxima. E assim que chegou na mansa, a viatura passou no primeiro portão e... Falei, bom Jesus, aonde que eu estou? Agora eu vou ter que acostumar com esse trem aqui, isso. Aí passou para o outro portão e... Cada batida que dava era uma batida que dava no meu coração. Falei, nossa, agora quando que eu vou embora desse trem aqui? Aí passou no terceiro portão. Aí lá, Isma, deu para mim dar uma olhada. Aí é que eu fui ver os muros, eu falei, nossa, estou na Fortaleza. E eu virei e falei, gente, eu não vou conseguir sair desse trem, não. Aí Isma me colocou numa cela de trilhagem, aonde que todo mundo tem que passar por cadastro. Quando eu vi, eu falei, pronto, aqui eu já estou num lugar mesmo, né? Já era, eu quis vir, agora eu tenho que ver o que vai acontecer. E no outro dia eu fiz o cadastro e me desceram para o convívio. Rapidinho ali também, eu não fiquei os 30 dias no convívio. Me tiraram com duas semanas. O que aconteceu? Eu fiz de tudo, esses quatro anos lá que eu ganhei. Mas não consegui nada. Wagner recebe sua primeira visita. Seu tio Nicolau, desesperado, pois não pode fazer mais nada por ele, já que a transferência complicou o caso. Agora você quis trocar de cadeia para a máxima segurança e conseguiu. Agora eu me faço o quê? Se fosse você que estivesse aqui dentro, eu faria uma caminhada de Minas Gerais à Brasília para tirar você daqui. E você sabe. E aí, deu para me ver ali, tudo ali, que Deus estava comigo. Mas confundi-me e caiu um desespero lá. Eu chorei de sono sábado, de revolta, de tristeza. Eu chorei, mas chorei em blu. Apaguei. Há seis anos, Wagner está preso por um crime que não cometeu. Sua única esperança é o advogado Dino Miraglia Filho. Mas sua transferência para uma prisão de segurança máxima é um passo para trás e pode complicar o caso. Preso sendo inocente? O que eu estou fazendo aqui preso? A absolvição de um culpado e a condenação de um inocente infinitamente, não é? É infinitamente que se absolva um culpado, mas que não se condene um inocente. Então é preciso muita cautela. Depois da crise nervosa, Wagner fica algumas horas em choque, sem poder se mexer, nem falar. Quando acorda, não entende o que aconteceu. O tio Nicolau viaja para Brasília e trabalha até conseguir entrar em contato com o doutor Nilmário Miranda, secretário de Direitos Humanos do governo Lula. Quando o centro lá ficou contando o caso, na sala grande, ele disse assim, quem é o companheiro que conversar comigo? Eu disse, sou eu. Falei, fala companheira, o que você quer de mim? Eu peguei os papéis que eu tenho em mão, me sentando com o Wagner. Eu pedi ao doutor, dá uma lei nesse papel para mim aí, por favor. Ele contou que o sobrinho dele, Wagner, estava injustamente preso há muitos anos, por causa de um crime que não cometeu. Ele olhou assim e disse para mim assim, mas ele já está como julgado e condenado pelo magistrado e pelo tribunal. Quando acontece assim, nem o presidente Lula pode passar a borracha em cima e apagar. Para fazer uma revisão, o criminal precisa de um fato novo, decisivo. Na cadeia de Congonhas, eu fiz a reivindicação, mas sem prodicar ninguém. Agora, na Nelson Gris, eu nunca fui participar de rebelião para quebrar nada. Em questão de segundos, a rebelião que havia começado como uma forma de protesto e uma alerta poderia ter se transformado em uma tragédia, quando a cela inteira foi incendiada. Milagrosamente, todos se salvaram. Dentro da cadeia, eu já vi pessoas sendo decapitadas, decapitadas ainda brincando com a cabeça da pessoa. Camaradas que abriu a barriga do outro, tirou o fio dele, fritou e tirando o gosto com o tal da lapinga feito na cadeia, que se chama de Maria Louca. Chega um rapaz novo, igual já vi isso lá na cadeia, chega um rapaz novo. Aí lá tem um tal que se chama Leão de Chacra. um cara que quer comandar a cadeia, que rosta. Esse camarada tinha um alabe que chegava, isso é coisa do demônio, conversava tão bem no ouvido do pobre do rapazinho novo, rapazinho novo achava aquela amizade muito sincera. Mas no final de semana, havia lá na cadeia, um tal de não passar com o outro, porque não tem televisão, vai passar com o outro, tem televisão, para passar o final de semana ali. E era estupado. Para mim, eu achei ali que o inferno era ali, eu vi coisas horríveis, horríveis. Wagner foi considerado pelo juiz da comarca de Cunho, com a prevenção, culpado. Foi um crime grave, um atrocínio. O povo seguia de morte com um agravante do baixo valor, do... daquele objeto, né, do toca-fitas. O Wagner resistiu. Ele não confessou, ele perdeu toda a arcada, dentária superior, com a tortura, e nunca admitiu o crime. Então, ele foi quando era mesmo assim. Sempre. A confissão é a prostituta das provas. Tem uma primeira revisão criminal tentada e fracassada, sabe? A chance, a chance da segunda revisão dar certo é a mínima. Eu fechei as celas todas e tampei todos os buracos que estavam no clavo. E só queria ficar no escuro, querendo morrer, né? Querendo morrer. querendo que a minha vida se cavasse ali. Mas tio Nicolau nunca se rende. Falar pra gente fazer fatos novos, né? Disseram pra mim, eu fui atrás das testemunhas, conversei com quatro pessoas e eles, ao comentar com os outros, compareceu doze. Alô, doutor? Tudo bom? Eu tenho uma coisa muito importante pra lhe mostrar. Ouça isso aqui. Aquela parada aí? Eu sei. Vaguinho tem nada a ver com os verdadeiros assassinos. Até me pagaram pra matar o cara lá na cadeia. Você ouviu? A gravação. Ela foi muito bem gravada, muito bem feita, beneficiando o Vaguinho. O verdadeiro autor confessou. amanhã é o dia, amanhã é o dia, Vaguinho. É tudo ou nada, rapaz. É, o juiz vai ver tudo de novo. Eu vou embora, tio. Eu vou sair daqui porque eu sou inocente. Eu vou embora. Claro que sim. Eu também tenho fé. Mas vai devagarinho, rapaz. Vai. O tempo que você fica aqui dentro vai fazer o que eu diga. Eu vou embora, você vai quando você tem aqui. Por enquanto, trabalha. Ei, Vaguinho, você ouviu o que aconteceu na rádio, rapaz? Você tá solto, você tá absorvido, rapaz. O que você tá fazendo aí, trabalhando? Sai daqui, rapaz. Você vai pra onde? Eu vou embora, eu vou embora. Eu não tô mais preso. Nessa hora, e assim, eu te confesso que eu tô arrepiado que é agora, nessa hora a emoção já não cabia mais dentro do corpo, não só meu, das pessoas todas que estavam ali. Parentes, parentes de advogado, colegas de escritório. A coisa foi fazendo uma, tornando a abolição. E o rapaz da rádio falou, o voto do relatório é favorável. Olha aí, porque ela está ao gimnado, ela é inocente e já foi resoluído. Você está maluco? Tire o negócio bem. Tire o negócio bem. Já cheguei dentro do escritório do advogado. O advogado falou que é assim, o Vaguinho, você gostaria de saber os verdadeiros culpados? Eu falei, nossa, é meu sonho. É meu sonho. Só doido pra saber, eu nem imagino quem que é. Ele falou que é assim, você conhece Osmar Rodrigues Godói? Seis meses antes do começo desse pesadelo, Vaguinho trabalhava como segurança em uma boate. Aquele homem era um cliente habitual que sempre causava problemas. naquela noite, o homem jurou se vingar de Wagner. Esse cidadão Osmar Rodrigues Godói, ele não gostava de mim nem um tiquinho. Guardou a raiva e usou como vingança isso. No dia 14 de fevereiro de 2006, Wagner Lúcio da Silva é absolvido depois de passar oito anos na prisão. Graças ao trabalho do seu tio e dos advogados, foi possível provar que o cliente da boate tinha obrigado o adolescente a acusar Wagner. Tudo não tinha passado de uma mera vingança. Se ele não tivesse sido absolvido no processo de revisão criminária, apodreceria na prisão. Eu acho que quando alguém acontece com alguém, não é aquela pessoa, é a sociedade que tem que refletir sobre isso. O Estado tem que ser culpabilizado. Eu não me considero uma liberdade, ainda me considero uma prisão. Eu não estou dentro de uma academia, mas estou preso meu sonho é ter minha casa, o meu sonho é que minha vida seja normalizada, o meu sonho é poder ter meu lar, e meu lar chama também família, ter minha família junto comigo, poder passear com minha filha, poder passear com minha esposa, meu sonho é poder ter liberdade. O Senhor Deus na minha vida é a melhor coisa, ele é o criador, e ele já me salvou a vida, e sabe, ele me deu força demais para me viver até hoje, o Senhor Deus sem ele não sou nada. Acredito muito, muito, meu Senhor Deus, com certeza. Temos falado do caso aqui do rapaz, e eu quero agradecer a todo o apoio que tem recebido pelo e-mail, o portal Jorge Guedes tem recebido vários comentários positivos das nossas contribuições, que são contribuições não emocionais, são contribuições científicas, são contribuições que visam esclarecimento ao público do que está ocorrendo no Brasil e no mundo, que nós já colocamos um vídeo também de um rapaz americano, negro, pobre, que ficou 37 anos preso, quem paga uma vida preso, uma vida encarcerado, e ele era inocente. Então, nós estamos aqui diante desses casos de presos inocentes, e nós temos aqui um preso inocente, que eu estou defendendo, ainda não divulgamos o nome, mas a família já está disposta a divulgar o nome, que é um rapaz que foi acusado de ter assassinado um rapaz e o outro ter ficado paraplégico. Então, na realidade, esse rapaz não cometeu esse delito. Não existem provas nenhuma, nós estamos repetindo isso. E para explicar melhor o senhor e a senhora, quando começa um processo na delegacia, o processo na delegacia começa com investigação policial. Na investigação policial, o rapaz tinha uma noiva que estava no local, uma ex-noiva, perdão, e esta ex-noiva simplesmente, uma amiga dela disse que o ex-noivo estava presente. Foi o suficiente ao dizer isso numa abordagem policial para que a mídia toda divulgasse no outro dia, pela manhã, o retrato do rapaz sendo ele o acusado. Evidentemente, não foi feita prova de balística, não existe a prova de arma, não existe nenhuma prova contundente, prova contundente, prova cabal, indício suficiente de autoria para levá-lo a júri e mesmo assim ele foi pronunciado. Não existem, não existem os indícios suficientes de autoria. O que existe são meras ilações e meras suspeitas. E como existe uma lacuna, nós voltamos ao termo psicológico, ou a ilação, quer dizer, a ilação é uma criação, é uma configuração mental, a ilação para preenchimento de lacuna. É o que está acontecendo nesse caso. não tem nenhum culpado, logo, o ex-noivo é o culpado, porque parece ser o culpado, porque tudo indica que tem a ser ele por uma mera suspeita, por uma mera, mera, mera conjectura. Então nós falamos de ilação, preenchimento de lacuna. Não se pode condenar ninguém por ilação para o preenchimento de lacuna, porque a própria polícia no dia do crime, eu tenho nos autos, disse que tinha informações que um carro com vários elementos passou atirando na porta deste bar aonde ocorreu o delito. No local do crime estava escuro, não tinha câmaras, não tinha nada e, pasmem, só existe uma, entre aspas, provas, porque não é prova, que é a declaração da vítima sobrevivente. Evidentemente que a gente respeita a dor da vítima, respeita a dor dos familiares, não estamos aqui fazendo um julgamento emocional, não estamos aqui no senso comum emocional e racional, não é? Porque quando temos o senso comum emocional e racional, costumamos errar. Nós temos aqui, estamos aqui no senso crítico da razão, da razoabilidade, do bom senso e da lei e das formalidades que a lei exige para a condenação. Não existe condenação sem formalidades, porque senão eu posso acusar qualquer um. É fulano, é fulano, é fulano, é fulano, é fulano, é fulano e acabou. Neste caso, só este rapaz que Deus o tenha com todo o sofrimento que ele está passando, nós realmente respeitamos, mas que este rapaz viu. Mas era uma hora da manhã, o rapaz tinha ingerido como todos os jovens, é natural entre os jovens hoje em dia, a ingestão de bebida alcoólica de 10 horas da noite até uma hora da manhã. Não é verdade? Essa ingestão de bebida alcoólica tira a sensopercepção do mundo material, da realidade. E o que ocorre? A pessoa pode estar trocando, até porque no outro dia jornal, televisão, com o retrato da pessoa confunde qualquer um. Isso nós chamamos de falsas memórias. E as falsas memórias, elas podem levar a erros. O declarante, que é vítima, não é testemunha compromissada, não tem um compromisso de dizer a verdade. Lógico, não comete falso testemunho. Lógico, não é uma prova testemunhal. Certo? É um declarante. E o reconhece a vítima com contradições. Reconhece a vítima com camisa preta. Na filmagem dentro do bar, que foi tudo tranquilo, que não houve briga, que não houve nada, o paciente, porque agora é paciente, porque ele está preso, o próprio direito penal chama paciente, o paciente estava de camisa verde clara. Então não existe, não existe, a questão da camisa já começou errado. Segundo o biotipo, alto magro, o rapaz é baixo e meio gordinho. No novo reconhecimento, em juízo, o rapaz estava de barba. É preciso que haja uma descrição através de um desenho para saber no dia como era o rapaz, porque foi reconhecido o rapaz de barba. Outro erro no nosso entendimento, jurídico, com todo respeito, com todo o carinho a todas as pessoas que estão nos ouvindo, as partes envolvidas, a gente aqui não quer desrespeitar, não é isso, a gente quer fazer um trabalho científico, mas eu debato cientificamente com quem quer que seja em um alto nível, tranquilamente, de que este rapaz que eu estou defendendo é inocente. 100%, 200%, 300%, nós estamos defendendo um inocente, não foi ele que cometeu esse delito. A vítima faz esse reconhecimento de forma totalmente equivocada. E só existe essa, entre aspas, que não é prova, essa prova, porque o próprio legislador disse que para passar a primeira fase do júri para a segunda fase do júri se faz necessário indícios suficientes de autoria. Indícios no plural, suficientes fortes de autoria. Não existem esses indícios. Pelo menos só existe uma, entre aspas, prova, no singular, que não é prova. É uma informação do declarante totalmente distorcida. As falsas memórias em psicologia, elas não são patológicas. Nós todos temos falsas memórias. É natural quando estamos emocionados, quando estamos tendenciosos, quando buscamos uma resposta para algo, nós utilizamos uma falsa memória. E uma das teorias da falsa memória é a teoria do traço difuso. Essa teoria nos diz que a teoria do traço difuso, como o próprio nome sugere, tem como premissa para a base do raciocínio o intuitivo, o não delimitado especificamente, o não lógico. Isso porque, conforme explicam os autores, as pessoas preferem a simplificação do que trabalhar com uma informação essencial de experiência. Nós temos duas formas de memória. A memória essencial, segundo a teoria do traço difuso, a memória essencial e a memória literal. A memória essencial, ela busca mais um significado, ela é mais duradoura, porque ela capta um significado e capta um significado emocional, uma emoção positiva, uma emoção negativa ou um significado racional. E a memória literal, não, ela é a memória de detalhes superficiais, de detalhes específicos e ela pode fugir muito bem. nós não prestamos atenção 24 horas. Nós, todos os seres humanos, não é natural, não é normal, não prestamos atenção a tudo de forma tão forte, prestamos atenção de forma superficial. Quando estamos sob choque, forte choque, essa percepção literal, ela é muito aguçada, ela é muito aguçada, porque a essencial, ela vai se perder nesse momento, porque você vai buscar o quê? Um detalhe, uma coisa específica, porque há uma pressão sobre a sua pessoa. Então, neste momento, ela pode ser muito bem falseada. Não que a pessoa queira, queira desenvolver uma falsa memória, não é isso. A pessoa desenvolve pela própria circunstância. A falsa memória é desenvolvida pela própria circunstância. Na gestalt terapia, na gestalt, que é uma grande linha terapêutica, na minha opinião, ela utiliza o seguinte, quando você está com um cano de revólver na sua frente, a gestalt utiliza, veja só, dois pontos. Primeiro, você utiliza a, você sempre vê, uma figura. Eu olho para a câmera, estou vendo a figura. O resto é o fundo, que eu consigo uma percepção de memória literal, superficial. A figura essencial, de significado, de força, de precisão. Então, quando eu olho, alguém aponta uma arma para mim, Deus lhe guarde, eu simplesmente observo o cano. O cano do revólver é memória essencial, o resto é ampassant, é de passagem, é superficial. Aí nós vamos chamar de memória literal. Então, reconhecer a pessoa é tentar resgatar uma memória literal, de detalhes, de formas específicas, ampassant, superficial, nunca é precisa. pode se caracterizar uma falsa memória. Não é patológico, é normal todo ser humano sentir isso e sentir a impressão de ter visto aquela pessoa sem ser aquela pessoa e é uma coisa inteiramente natural, normal. Não é patológico, repito. O sistema de falsa memória todos nós temos desenvolvido, porque nós queremos ver o que nos agrada, nós não queremos ver aquilo que não nos agrada. E a pessoa vítima de uma violência vê no jornal no outro dia o retrato da pessoa na televisão, quer porque quer um resultado, quer porque quer uma, digamos assim, uma satisfação de ter encontrado o seu agressor. Nada mais justo, nada mais justo, mas aí o faz de forma de torcida, de forma inconsciente, não que o queira, mas de forma inconsciente. É o que nós temos para este caso com certeza absoluta. Nós estamos estudando também o assédio moral e eu estou na x-trabalho defendendo também um rapaz que sofreu assédio moral. E o que é o assédio moral no trabalho? O assédio moral é humilhação, o assédio moral é a pessoa estar sofrendo com uma perseguição que é feita de forma sistemática contra aquele determinado empregado. Eu estou defendendo no TRT, Tribunal Regional do Trabalho, hoje, vou subir na tribuna para sustentação oral e tentarei a condenação por assédio moral. Assédio moral é um achac, é um achacador. Um achacador o que é? Aquele que molesta, aquele que maltrata, aquele que humilha, aquele que subjulga, ele é um achacador. Então, o assédio moral é patrocinado por um achacador que geralmente é e tem que ser um superior hierárquico nas relações de trabalho. Eu gostaria muito de agradecer a todos. Estamos agora lançando o nosso curso através da web rádio do portal Jorge Guedes, que vai ser o curso de psicologia organizacional. Nós estamos com a pós-graduação, anota aí o nosso e-mail, sótribunaljury, arroba hotmail.com, se inscreva, a pós-graduação de criminologia, pós-graduação Lato Senso, é conhecida pelo MEC, pós-graduação de direito, pós-graduação de criminologia pela faculdade Einstein, pós-graduação de direito penal e ciências criminais pela faculdade da cidade e gestão de pessoas com psicologia organizacional, psicologia organizacional também pela faculdade da cidade. Então, tanto a faculdade Einstein, como a faculdade da cidade, estamos com essas pós-graduações, os senhores poderão se inscrever, pós-graduação Lato Senso, reconhecida pelo MEC, mesmo que o senhor faça amanhã ou depois um mestrado, doutorado, terá que fazer antes uma pós-graduação, seria bom, é válido para justamente sua especialização, ter um indicativo qual é a sua especialização, é interessante que o senhor tenha duas, três especializações no mercado extremamente competitivo, são pós-graduações reconhecidas pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura, e nós queremos também agradecer a Atlas, que tem nos oferecido os livros, e nós estaremos também com os cursos de extensão, o curso, o livro da Atlas, muito bom, de psicologia jurídica, de Fiorelli, e nós recebemos aqui, mandamos um abraço ao pessoal da Atlas, à gerência, a todos os colaboradores da Atlas no Estado da Bahia, e nós estaremos desenvolvendo os cursos a partir de 15 de maio, perdão, 16 de maio de 2015, os cursos de quatro horas de extensão, o primeiro deles é psicologia organizacional, com ênfase no dano moral, e nós estaremos também trabalhando com os presos inocentes e o Tribunal do Júri, também levando esses vídeos, os presos inocentes, para a sala de aula, para o debate acadêmico, para a discussão acadêmica, mande um e-mail, sótribunaljury, arroba, hotmail.com, e saiba a nossa programação, participe conosco, portal Jorge Guedes, um portal de informação extremamente qualificada, e de programas altamente educativos, a sociedade precisa cada vez mais de educação, uma sociedade educada, uma sociedade do senso crítico, racional, é uma sociedade que vota melhor, que decide melhor, e etc, etc, e o senhor e a senhora empresário, não perca a oportunidade de fazer a sua pesquisa do clima organizacional, pesquisa com diagnóstico, porque pode existir na sua empresa um assediador moral, e o senhor pode evitar a tempo hábil que este assediador lhe cause um prejuízo, o senhor é diretor de uma grande empresa, nós trabalhamos com a pesquisa e o diagnóstico do clima organizacional, pode existir na sua empresa um psicopata, que pode estar perseguindo e humilhando os seus subordinados, quem vai pagar é o senhor e a senhora, o empresário, que geralmente não pratica o assédio moral, quem pratica são, em tese, na grande maioria, os chefes intermediários, os gerentes, os coordenadores de curso, nós temos um caso que possivelmente vai a banco do Zéus, de um coordenador de curso que assediou, achacou, um achacador que precisa ser expurgado dessa instituição de ensino superior, que é uma instituição séria, que é uma instituição digna, e eu tenho repetido a ele, eu tenho a impressão que ele deve ter caído por esses dias, não tenho ouvido mais falar nele, mas eu tenho aconselhado ele e dito a ele, convenência, saia rápido, não demora, saia rápido daí, porque pode colocar e vai colocar no banco dos Zéus uma instituição séria que não merece estar no banco dos Zéus. Então, é preciso então essa pesquisa e esse diagnóstico do clima organizacional como forma de evitar que esses psicopatas, que esses achacadores, que esses assediadores possam estar prejudicando as empresas e o seu ambiente de trabalho que deve ser o mais harmonioso possível para aumento da sua produtividade. E também estaremos na luta, no combate contra os presos inocentes, qualquer caso nós estamos abertos aqui para divulgação na mídia e traremos mais casos porque temos uma coletânea de casos no nosso programa passado falamos da Daniela Toledo e hoje falamos do conhecido Vaguinho que foi realmente um caso triste e são sete anos na cadeia duas vezes tentou suicídio um absurdo nós devemos evitar esses erros judiciários porque quem paga somos nós porque o Estado pagará a indenização sim, pode demorar e vai sair do nosso bolso dos nossos impostos das nossas contribuições então se faz necessário mais cautela antes de condenar antes de colocar na cadeia as pessoas até porque hoje modernamente a cadeia a prisão é a última razão de ser existem medidas cautelares que podem ser tomadas evitando que a pessoa vá para a cadeia para em caso de dúvida pode responder em liberdade e em caso de crimes que não sejam com potencial ofensivo tão grave evidentemente casos que existem que tem que ir para a cadeia porque ele pode corre o risco de delinquir mas é preciso muita prova muita condenação prova robusta caso contrário poderemos cometer erros judiciários e nós estamos na minha opinião com esse rapaz preso e esse rapaz com certeza é inocente e nós vamos provar isso e ele só que já está preso há mais de um ano quem vai pagar tudo isso é o senhor FACEI a faculdade Einstein a faculdade do sucesso do sucesso do sucesso E aí